E é delícia de vídeo, é começar tossindo já, é tomar no cú, tu vai achar que é Covid. Ô rapaziada, continuar aqui então né, nossa série GTA Sandras, eu tunei um carro aqui só pra, não sei, tunei foi à toa mesmo, só pra gastar onda, e eu gostei dele assim, quando vocês podem ver nosso querido CJ tá sem camisa, troquei o visual dele só pra esse vídeo, visual um pouquinho diferente do normal, bem diferente do normal, só coloquei um boné nele, e um chinelo, E é né, vamos fazer a quinta e última missão de San Fierro, vambora, porra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Normal, se os caras chegassem no CJ, o CJ tivesse sorte de coerca, mano. É. Não é se ferrar, mano, não ganhei nenhum carro da polícia de graça, mano. Vou entrar nele só pra me pegar munição, porque eu não vou fazendo, porque eu não veio com o carro da polícia não. Mas vou ir com a moto. Vambora, né. Vai se ferrar, mano, eu odeio quando isso acontece, velho. É, o CJ raspando. Vambora, né. Vou parar de empinar. Putasar do caralho, hein. O CJ é muito desanimado, né. Dá pra ver que ele tá desanimado. Vi que tem. Bom, vai ser hoje, porque a gente vai acabar com a ligação do Big Smoke com o San Fiero. Agora não vai acabar com a... Agora não vai acabar com a fábrica de dinheiro infinito do Big Smoke, né. A querida Cracolândia, que era a querida fábrica de crack, cocaína dele. Bom, a gente já matou os traficantes dele. Os cachorros dele. E agora a gente vai acabar com a fábrica dele aqui em San Fiero. Ah, mano, vai se ferrar. Nem perder tempo com esses caras. Já vamos direto ao assunto. Tá bom, seus merdinhas? Os caras trabalhando. Hum, bando de craculho, né, mano. Ah, velho. Na hora que começa uma música cabulosa. Nem vão perder tempo com esses caras. Vai se ferrar, então. Cachorro do caralho, filho da puta. Desses merda, morrer. Acabamos com a querida fábrica deles. Filho da puta. Comeu minha vida, desgraçado. Comeu minha vida, desgraçado. Onde o deserto é igual em que ele para, mano. Filhos das putas, fecharam. Onde o deserto é igual em que ele para, mano. Acabou o tráfico em Sanfiero, bom, o tráfico não acabou, mas acabou com a fábrica, 250 mil ganhamos uma puta da endinheirada E bom, essa foi a última missão de Sanfiero, mas não é a nossa última, mas a gente não vai sair daqui ainda Não, 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 não E eu esqueci o que eu ia falar, a gente vai receber mais uma ligação Dá pra saber que a gente já sabe quem aqui não se ligou né Cadê a outra ligação agora Era pra eu não ter parado lá em cima né Vamos andando meu Tá aqui então, essa aqui é o GKRV né Uma fábrica, uma concessionária de carros Entrando aqui dentro aqui a gente pode perceber isso Aqui não tem nenhum carro Mas vai ter, como vocês sabem E aqui ó Era pra ter um carrinho aqui só Mas não tem Comprar logo essa porra né E bom, eu vou fazer a missão do Cisa mano Vou fazer uma missão nesse vídeo Não sei qual que é Não lembro qual que é a primeira missão Sai da frente É vambora né Fazer direto Já sei que missão é essa Então isso é isso, né? A grande nova empresa que deve ter salvado todas as nossas vidas Você quer ir em? Olha, eu pensava que isso era para poder Não é que isso era para poder Eu pensava que nós vamos fazer isso funcionar Ei, isso pode parecer que nós estamos jogando carros Mas nós estamos planejando Não se preocupe, bebê Nós estamos começando a fazer nosso primeiro project Eu não sei o que ele disse Vamos lá então pegar esse carro Dessa peranha Bom, não precisa seguir exatamente o rato Só vim aqui em cima aqui ó Aqui direto Se fuder mano Sabe dirigir não? Fazer a manobra PIT Se o celular não tivesse desligado né Vai se ferrar Só vaca E a gente vai fazer a querida manobra que a gente aprendeu foi aonde? Filho da puta Você é um bosta também mano Pegar esse carro aqui logo finalizando Mano Que que esse jogo está arrumando velho? Meu Deus Corta o coco de LCJ Morreu Pegar esse porra desse carro Concluir logo essa missão mano Essa piranha não serve dirigir essa porra desse carro mano Um cartão de boa pra dirigir? Um cartão de boa pra dirigir? Vou descer aqui pra pegar munição de desertigo Pronto Pronto Vambora né Esse pode modificar os carros lá na log cá Nessa loja hein Reward Angels E bom Vou salvar o jogo aqui né rapaziada Eu vou finalizar o vídeo Bem curtinho mesmo Bem curtinho Eu vou trocar a roupa do CJ também né Porque tá muito tosca Pelo amor de Deus E aí né rapaziada Valeu Falou Fui